Quem tem loja tem sim de lojas, Estação Hamburgo entrando no ar a partir de agora mais uma edição do seu programa semanal, olha, de segunda a sexta-feira, estamos aqui ao ar, ao vivo e a cores, mais a cores do que ao vivo, né? Carlos Fink, boa noite Fernando, bom te tê-lo novamente aqui, sentiu saudades, nós ficamos com saudade aqui, apesar que estava muito bem representado pelo Rodrigo, o nosso chefe Rodrigo, o Rodrigo aqui cumpriu muito bem com o papel dele, mas nós ficamos com saudade porque a gente quando o chefe está aqui tem que respeitar os horários bem certinhos, contigo não precisa tanto, você vai ver quando eles levantar a plaquinha lá depois, 10 minutos, 5 minutos e fala aí. Contigo a gente está mais liberado, mas foi uma brincadeira que fizemos aqui para o Rodrigo e o Rodrigo entendeu e nosso chefe, é uma satisfação sempre tê-lo junto aqui e eu fico muito feliz quando o Rodrigo está aqui porque o Rodrigo é uma das pessoas mais carismáticas que Novo Hamburgo tem. Verdade. O Rodrigo é um empreendedor, o Rodrigo acreditou nessa ideia da TV Vale, isso aqui vai ser um grande potencial de comunicação da região, não é só de Novo Hamburgo, já vai ser para a região toda aqui e nós em curto espaço de tempo, nós vamos ter e já temos hoje uma TV administrada por uma grande pessoa, não só no tamanho. O Rodrigo é uma pessoa maravilhosa, competente para fazer o que ele está fazendo e com certeza isso aqui vai ser uma potência na comunicação do Vale, repito mais uma vez. Renovado o contrato até o final do ano, tá? Fique. Muito obrigado. Depois dessa, né? É, eu espero que o Rodrigo reconheça. Reconheça. Mas, Leonardo, Rop, tudo bem? Ex-presidente do PP? É. Como é que é o outro? Partido progressista, né? Partido progressista. Não é PT. PP. Isso. Tá bom. E agora um novo presidente entrando. Pena que ele não pôde vir hoje, eu queria tanto conversar, mas quero mandar um abraço. Semana passada o Ivan estava com nós aqui e a gente falou bastante sobre a transição, a troca de comando à frente do Partido Progressista. Aliás, falei isso semana passada, né, Fink? É um grande profissional da área pública, principalmente pela experiência que ele tem em segurança pública, inspetor de polícia, advogado, mestre em direito, professor universitário e um trabalho muito bonito à frente de entidades como a maçonaria, como o Concepro, fazendo trabalho pela comunidade em que ele atua. E não está aqui hoje à noite porque está trabalhando, deve estar pegando alguns larápios por aí, né? Está pegando a vagabundagem, está atrás de bandido. E já é o que ele sabe fazer e bem, né? Quero me somar nessa referência que o companheiro Leonardo está fazendo ao Ivan. O Ivan é uma pessoa que eu não conhecia, conheci na política, sim, agora como candidato a vereador e principalmente aqui como companheiro de bancada. A cada dia que passa, que a gente convive com o Ivan aqui na TV, cresce a minha admiração pelas suas posições, pelas suas ideias, pelos seus objetivos, né? Firme, uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada aos projetos sociais, como disse o Leonardo, e com toda essa qualificação. É uma pessoa que deveria ter sido aproveitado dentro do governo, né? Deveria ter sido pelo menos convidado para ser secretário de segurança. Eu quero dar um recado sobre isso aqui, Fink, muito sério e claro, principalmente para aqueles que ainda entram na história da carochinha. Nós temos discutido diariamente na comunidade e a gente tem visto quanto falta é da segurança pública agir, principalmente você que está em casa, não sabe se vai chegar com segurança, quando tem um filho que estuda de noite, não sabe se ele vai descer do ônibus, não vai ter o seu celular roubado, se não vai ter o seu tênis roubado e quem pode chegar de carro, de carona, não sabe se vai chegar bem. Sabe por quê? Porque não se faz mais segurança pública como era antigamente. A Guarda Municipal em Novo Hamburgo, ela é muito bem preparada, muito bem treinada, tem um efetivo de mais de 200 homens. Quem fez o plano de segurança do Partido Progressista na última eleição, que não é um plano que é nosso, ele é um plano que é público, está no cartório eleitoral, é da comunidade de Novo Hamburgo, Fink. Foi um grupo de 20 policiais e um dos policiais que esteve à frente da coordenação foi o Ivan Carlos. Por isso, ele é um cara preparado, formado, tarimbado para exercer qualquer função na área de segurança pública na nossa cidade ou até mesmo fora da nossa cidade. Por isso que eu digo que o Ivan hoje, quando fala de segurança pública e fala até mesmo pelo nosso partido ou como pessoa física, ele fala com conhecimento de causa, ele não é um aventureiro, não é alguém que está dando opinião e não é alguém que vem de fora, que nem esse general, que vem aqui dizer que Guarda é feita para cuidar de patrimônio público e para multar atrás das moitas. E olha que quem está falando não é a esposa do Ivan, hein? É, quem está falando aqui é quem já teve um mandato. Mas, Leonardo, nós que somos da cidade, eu pergunto ao telespectador, nós aqui não precisamos nem falar entre nós, mas eu pergunto ao telespectador, quem se sente seguro em Novo Hamburgo? Qual é a pessoa que acredita que tem segurança em Novo Hamburgo? Alguém conhece o secretário de segurança de Novo Hamburgo? Ou só ouviu falar? Agora, nós temos pessoas aqui em Novo Hamburgo muito qualificadas para que pudessem ser o secretário, pessoas comprometidas, que sabem aonde é a Pedro Adams Filho, que sabem aonde é a Bento Gonçalves, que sabem aonde é o bairro Canudos, que conhecem a cultura do bairro Canudos. Viveram aqui, nasceram. Que vivem aqui, que são da área da segurança, que são, tem o inspetor Luz, para dizer outro nome. Exato. Como tem também o... Moacir e Lana. Tem várias pessoas. Eu me refiro aqui também, foi contratado pela CI de Novo Hamburgo, onde a nossa prefeita Caixinhas pertencia. Lá na CI foi contratado um projeto de segurança. Coronel Carlos Magno. O coronel Carlos Magno foi o que capitaneou todo o processo. Excelente nome da área de segurança pública. Um grande nome, com todo o potencial. E a própria CI. A CI pegou aquele programa de segurança e levou lá para o prefeito para implantar. Aí eu pergunto, por que a prefeita Caixinhas não implanta aquele programa de segurança com o secretário que fez o programa? Por que será que tiver que trazer uma pessoa que pode ser uma pessoa maravilhosa? Eu não conheço o secretário. A gente não está julgando aqui a questão pessoal. Não, eu não conheço o secretário. Eu não estou falando da pessoa do secretário, eu estou falando do secretário. As pessoas ninguém conhece Novo Hamburgo e ele não conhece Novo Hamburgo. Ele tem que pegar um GPS para ir em qualquer lugar porque ele não conhece Novo Hamburgo. Então, mas a culpa não é dele. A culpa não é do secretário. A culpa é de quem escolheu ele como secretário. E assim foi também agora na SIC. E eu quero deixar um recado aqui que a prefeita Caixinhas disse que não precisava ter mais estande lá na feira de São Paulo, na Coromoda e na Francal, porque não tinha nem interessados. Tinha 30 empresas lá em Gramado, aqui de Novo Hamburgo, no estande da prefeitura de Novo Hamburgo. 30. Mas lá em São Paulo, onde é o melhor centro de vendas, onde as nossas pequenas empresas poderiam alcançar um sucesso maior ainda, não vai ter mais o estande de Novo Hamburgo. Eles vão ter que pertencer agora ao estande do Rio Grande do Sul. Então, muito bem, para isso, eles vão ter que entrar de sócio no... Eles têm que entrar de sócio aí nessa entidade, o... Me foge, Leonardo, me ajuda, o... Bom, porque eu lembro. Aonde vai custar 3 mil reais por ano para eles. Então, o Sebrae. Eles vão ter que entrar de sócio no Sebrae para poder participar lá dentro, lá. Então, é uma cobrança indireta. É uma cobrança indireta. É claro que muito poucos vão poder pagar os 3 mil reais. E eu pergunto para a prefeita Caixinhas... Isso cada empresário que hoje... Cada empresário. Que hoje não paga nada. Cada empresário. Hoje não paga nada. Nós fizemos o programa sem pagar nada. Nunca pagaram nada. Quem paga é a prefeitura, porque eles vêm trazer renda e vêm trazer emprego para o Novo Hamburgo. São empresas de Novo Hamburgo que estão nesse estande aí. E eu pergunto para a prefeita Caixinhas uma coisa que ela não está valorizando. Quanto vale ter lá o nome, estande coletivo da prefeitura municipal de Novo Hamburgo, capital nacional do calçado? Quanto vale isso como marca? Quanto vale? Quero falar com o Fink 99... 997, 50, 14 e 14... Isso. 997, 50, 14 e 14. Quero conversar com o Leonardo Hoff, com o Fink. Estamos ao vivo agora no programa. Já está chegando, já tem, já vem, já vem, estou sentindo aqui. Já vai deixar aqui com a gente que começou a bombar já aqui. Olha só, grande abraço para o Canizio Aydel. Diz que é o nosso fã, está aí um dos fãs, um dos nossos articuladores aqui da TV. Está ao vivo. Paulo Krug também já está ligando aqui. Mas o Canizio tem feito uns programas maravilhosos aqui. Canizio, tu além de ser ator da Globo, Canizio, tu é um cara maravilhoso aqui na TV. Está ficando bom esse cara, né? O que tem feito aqui, as músicas que têm trazido aqui, os músicas que têm trazido o Canizio aqui para esses programas que ele coordena. Meus parabéns, Canizio, e continue tendo esse sucesso maravilhoso. Eu quero falar sobre algo que está acontecendo, aconteceu no governo do Estado. Depois de uma sucessão de gestões públicas, de décadas de governos que não cuidaram das contas públicas, a gente chegou num momento difícil de parcelamento de salários, de não possibilidade de contratação de novos efetivos, e isso a comunidade sofre no dia a dia. E em Porto Alegre, Fink, eu não sei se tu viu hoje na imprensa, nós temos um problema. Este mês, ainda de maio, os salários, nesta semana, dos funcionários públicos serão pagos em dia. Mas, a partir do mês de junho, já serão parcelados. E uma coisa que me preocupa, e agora eu entro no assunto SIC, Salão Internacional do Coro e do Calçado, porque eu fui uma pessoa que me criei como office boy e como contador dentro de um escritório grande aqui da região, e trabalhei no dia a dia no chão de fábrica, ajudando as empresas calçadistas do setor coureiro, do setor metal mecânico, do setor moveleiro a crescer. E eu sempre aprendi a respeitar quem gera emprego e quem gera renda. E eu sempre também aprendi, Fink, que o setor público não pode atrapalhar quem produz e quem gera emprego. E atrapalhar, muitas vezes, significa aumentar imposto, significa criar entraves, significa não valorizar o empreendedor. E eu digo aumentar imposto porque o ISUR, o vereador ISUR, o vereador Fernando e o vereador Vlad apresentaram um projeto de lei para reduzir o imposto sobre serviços em Novo Hamburgo de 3% para 2%, o que vai atrair muitas empresas para Novo Hamburgo. E está lá parado na gaveta porque a prefeita disse que não tem condições de baixar o imposto, o que ela defendia quando era presidente da CI. E eu tenho que fazer a crítica porque isso é coerente com o que eu sempre defendi. E eu também quero dizer que, como vereador, eu implementei na Câmara a frente parlamentar em defesa do setor coureiro calçadista. E o governo do qual o Fink fez parte, por toda a diferença ideológica que eu tenho com o Tarcísio, com o Lauerman, eles mantiveram um projeto que já existia a nível de Estado, por exemplo, no governo da governadora Ieda Cruz, de ter um estande coletivo para o Estado dentro das feiras. Porque isso possibilita que aquele empreendedor, aquele cara que produz o sapato, a bolsa, o couro, o componente, que quer expor o seu sapato, gerar emprego na sua cidade, não tem condições de que seja subsidiado e que ele possa dar contrapartida em emprego e renda para a cidade. Pois o Fink trouxe aquele exemplo do Estado para Novo Hamburgo. E aquilo foi aprovado e comemorado porque os vereadores souberam reconhecer o esforço e sempre aprovaram o investimento. Pois o que me surpreende agora é que uma prática que sempre trouxe bons retornos, se vocês que frequentam, e aqui tem muitos telespectadores, Rodemboche, que vão na Coromoda, que vão na Francal e que vão na FIMEC, sabem o quanto é importante a gente ter um apoio para poder vender o nosso produto num momento em que se cobra impostos caríssimos, num momento em que não se dá retorno para a sociedade em saúde, educação e segurança. E tu tem a oportunidade de apoiar o empreendedor. E ele não ganha mais o respaldo por parte da Prefeitura? Tem que desembolsar? Tem que custar de novo? Eu acho isso um retrocesso. E eu quero dizer o seguinte, eu conversei com o vereador Issura, ele esteve em Gramado, no Salão Internacional do Coro e do Calçado, e ele ouviu, Fink, dos mais de 25 empresários que estavam lá, que nós, empresários, não tivemos a atenção que tínhamos até então. Não tinha banco, não tinha lixeira, não tinha alguém da Prefeitura de Novo Hamburgo para organizar e ajudar a coordenar o estande lá. Então, eu acho assim, dá para acertar ainda, prefeito. Dá para rever essa decisão de ter cancelado o estande de Novo Hamburgo na Francal e na Coromoda. E eu acho que o caminho sempre é na política de dar um passo para trás, reconhecer, escutar as críticas construtivas, às vezes é avançar e dar dez passos para frente. Mas o que surpreende... Parabéns ao programa, Fink falou uma coisa muito séria, Marcos Ratzenberger. Novo Hamburgo perde muito sem ter espaço direto na feira. Esse governo não está representando nossos comércios e o secretário de Segurança descaracterizou a melhor guarda do Estado, que é a nossa. Pois é, eu queria falar também, quando falou do Marcos agora aqui, eu lembrei do Marcos que é da guarda, foi diretor da guarda municipal de Novo Hamburgo. Marcão, né? O Marcão. E o Marcos dos Santos. E o Marcos foi cedido, foi emprestado, a prefeita mandou o Marcão embora e emprestou ele para o Estado gratuitamente. Então, eu ainda fico pagando ele e ele não está mais na guarda municipal de Novo Hamburgo. Isso é uma coisa tão lamentável, porque a sociedade conhece o trabalho do Marcão. Nós conhecemos o cara que trabalha, que não tinha hora. Ele está cedido para o Estado, para a Secretaria de Segurança do Estado. É uma vergonha isso, ter um funcionário da qualificação do Marcão, que chegou a ser diretor, podia ter sido secretário também. O que me chama a atenção é que, num momento de alta violência, né? De alta violência. Nós não podemos abrir mão de obra técnica e qualificada. Mas é isso que nos deixa surpresos, o Leonardo e o Fernando e o nosso telespectador. A nossa prefeita, a Caixinhas, é que tanto dizia que ia defender o empreendedorismo e era a favor dos empresários, e os empresários apostaram nela, e a maioria da sociedade apostou, a maioria dos eleitores que foram às urnas apostaram nela, mesmo que foi em torno de 30% só dos votos de Novo Hamburgo que ela fez. Mas ela foi a vencedora, e nós temos que respeitá-la como tal, como prefeita. Ela sequer foi na feira, em Gramado. Com o estande coletivo da Prefeitura de Novo Hamburgo, ela não foi na feira. Aonde estava lá girando centenas de empresários vendendo seus produtos. Uma feira maravilhosa, que foi feita pelo Plete, pelo Fredão. Então, precisava ter a prefeita lá, sim, ajudando os empresários de Novo Hamburgo, ajudando o setor coreano-costadista, ajudando os empresários da cidade de Novo Hamburgo, ajudando os pequenos empresários dentro do estande coletivo da Prefeitura de Novo Hamburgo, nem sequer esteve lá. A secretária passou por lá e levou cinco minutos para poder fazer um círculo lá dentro, e ir embora, e não sequer perguntou como é que estava a situação da feira para esses empresários. Mas tudo isso nós vamos ter um tempo para cobrar. Nós vamos ter muito tempo. Eu quero falar aqui da saúde. Nós já falamos da segurança. As pessoas não conseguem trabalhar porque são assaltadas de manhã, Fernando. As pessoas estão sendo assaltadas na parada do ônibus. As pessoas estão sendo assaltadas na saída do trem. As pessoas estão sendo assaltadas quando saem de casa para ir trabalhar. As crianças estão indo para a aula e estão sendo assaltadas, estão sendo retiradas as mochilas. Fink, mas falam que a gente critica e que a gente não dá alternativas, e que a gente precisa ser propositivo. E eu entendo que aqui a gente tem que ser propositivo, tem que cobrar as promessas de campanha. Eu peguei o debate que foi mediado pela Rádio ABC com o jornal NH, Fink, e está lá no site do jornal NH, e eu falo aqui na TV Vale porque aqui a gente não tem essa de esconder. E lá ela disse, se eu me eleger prefeita, vou preparar a guarda municipal e vou colocar a guarda com papel de polícia. E o que a gente está fazendo agora? Dizem, ah, mas vocês não vão esperar nem seis meses para cobrar atitudes da prefeita? Não vão dar uma trégua? Pô, nós já esperamos seis meses. Agora eles não esperaram seis meses para errar. E não fazer o que prometeram. E quem está pagando a conta é a comunidade. Nós temos responsabilidade, o Fink teve dentro de uma composição política partidária, que fez mais de 33 mil votos para a prefeitura. Eu, junto com o Rodembusch, a gente teve também numa outra linha que fez mais de 13 mil votos. São milhares de hamburguenses que confiaram no nosso trabalho e que esperam que a gente faça exatamente o que nós estamos fazendo. Que é fazer a cobrança que a gente tinha com o Lauerman, a cobrança que a gente tinha com o Tarcísio, a cobrança que se tinha com o Jair Foscarini, a cobrança que vai se ter com a prefeita Fátima Daut. Pergunta do telespectador Silvio Crumeneu. O que tem por trás dessa contratação, digamos assim, do secretário de Segurança em Novo Hamburgo? O Crumeneu é uma pessoa sensacional, foi um colega no Conselho Fiscal do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Olha o que o Crumeneu fez. Essa pessoa é uma pessoa super qualificada, como outras nós temos aqui, para ser o secretário do município de Novo Hamburgo. E por que não é convidado nem sequer para ser um diretor? Por que? Tem que trazer pessoas totalmente de fora. A prefeita disse que não ia fazer nenhuma... O que o Lauerman fez, ela disse que não ia fazer igual. Ela criticou, criticaram o PT aqui, que estava trazendo muita gente de fora. E crítica correta, trouxe gente de fora, estava errado. Claro, eu pergunto, eu já perguntei aí para o secretário de obras do município de Novo Hamburgo, se tu for prefeito de Campo Bom novamente, quantas pessoas tu vai levar de Novo Hamburgo para ser secretário lá em Campo Bom? Mas o jornal de hoje, enfim, que eu quero dizer, o jornal de hoje da cidade, o jornal diário, diz exatamente o que aconteceu nesse final de semana. O secretário de obras, o Faisal, que, aliás, é uma ótima pessoa, é um ótimo profissional, conhece a secretaria de obras que nem a palma da mão dele. Mas mostra por que ele está em Novo Hamburgo. Porque ele se filiou ao PSDB e ele vai concorrer a deputado estadual no ano que vem, em dobradinha com o deputado Redeker. Então, o que se criticou de vir gente de fora para cá, está sendo feito da mesma forma. Mas, Leonardo, o Faisal é uma pessoa maravilhosa, conheço ele, uma pessoa educadíssima, um cara muito competente, fez um grande trabalho na prefeitura de Campo Bom. Mas aqui em Novo Hamburgo nós temos pessoas muito qualificadas também. Mas será que, para ser secretário, não pode ser de Novo Hamburgo? Para a prefeita Caixinhas? Eu faço essa pergunta? Tem que ser de outro lugar? Será que tem que ser de outro lugar? Então, eu fico defendendo isso, Leonardo, e eu estou olhando a saúde de Novo Hamburgo. Eu andei de novo esse final de semana nos postos de saúde de Novo Hamburgo. Vocês acreditem, o telespectador, que tiver um tempinho, que vá num posto de saúde no final de semana para ver o que está acontecendo. Que vá no hospital geral para ver o que está acontecendo. Pessoas sendo mandadas embora porque não tem médico, porque não tem remédio. Estão mandando crianças com febre embora nesse início de inverno, que isso pode causar um problema muito sério não tratando bem as pessoas e mandando embora do posto, porque não tem estrutura, não tem remédio lá dentro. E eu quero dizer aqui, Leonardo, eu vou continuar fazendo isso. E me causa muita estranheza. Vereadores que antes não saíam das filas dos postos de saúde. Tem nome? Vereadores que não saíam do hospital filmando, entrevistando pessoas. Estão caladas na Câmara de Vereadores. Estão caladas na Câmara de Vereadores. Parece que não tem mais problema na saúde lá, a vereadora Patrícia. Mas tem, vereadora Patrícia, tem muitos problemas na área da saúde e a senhora está traindo o seu eleitor. O seu eleitor acreditou que a senhora ia continuar fazendo esse trabalho. A senhora indicou o vice-prefeito, a senhora indicou o secretário de segurança, desculpe, o secretário de saúde de Novo Hamburgo, que é do seu partido. E a senhora tem responsabilidade, sim, nessas pessoas que não são sendo atendidas, nesses postos que não tem médico, no hospital geral que está cheio de gente nas macas lá deitado ainda, vereadora Patrícia, e a senhora não tem aparecido. Eu gostaria que a senhora estivesse de novo. Não é nada pessoal. A Patrícia foi do nosso partido, foi do PTB, depois saiu. Eu não tenho nada pessoal quanto a Patrícia, mas eu admirava o trabalho que ela fazia e eu estou lamentando que agora não está fazendo mais. Precisamos retomar isso, vereadora Patrícia. Precisamos de novo retomar essa fiscalização para o bem da nossa comunidade. E se não, outros vão retomar, né? Eu já comecei. Já começou. 997-50-14-14. Nós vamos para um rápido intervalo, mas entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, então, 997-50-14-14. Ou ligue para nós, 3065-44-29. 3065-44-29. Quem tem loja, tem sim de lojas. A gente já volta.